Oi pessoal, daqui quem fala é o Rodrigo e estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para falar mais sobre o canal. Ah temos dois a três vídeos, agora vão sair o treze e o quatorze. Este vídeo é mais para falar sobre o canal. Comecei este canal por causa do youtuber que gosto muito, cercado. Para quem não conhece a pesquisa, vá a conhecer, é um youtuber muito muito bom, já o subscrevo dos seis mil e ele agora tem dois mil. Estamos aqui mesmo a jogar o paronite, mas se aguenta, sei que é a bronca. E eu não falo nos meus vídeos porque não tenho condições para falar, não tenho condições nenhumas para falar. Vocês ouvem todos focados, mas se quiserem, pronto, só dizer. Eu não sei se vocês querem, mas é isso, não é? Se quiserem uma série, um vídeo só de Five Nights at Freddy's, só um, minha nossa, só um. Só dizerem, deixem um like neste vídeo e eu faço um like e vejam este vídeo que eu faço uma série de Five Nights. Mas, não sei, sim, até à noite quatro ou cinco ou seis, prontos, é isso, não é? E, prontos, esta noite ninguém ataca, tem de estar aqui à espera. Portanto, fiquem bem!